Fala, torcedor Alvinegro, seja bem-vindo aqui ao BPR. Estamos aqui para falar sobre o trabalho de Haroldo Martins, é isso. Mas antes da gente começar a falar sobre Haroldo Martins e o trabalho no Departamento de Futebol, peço a você para deixar o like, se inscrever aqui no BPR e vir com a gente. Vamos falar sobre esse assunto importantíssimo, porque... Por que é importante falar sobre o trabalho e a luta do Haroldo Martins dentro do Departamento de Futebol? Porque as coisas mudaram. E a gente aproveitou esse momento aqui de começo de temporada antes dos jogos decisivos. A gente estava funilando aí no Campeonato Cearense, já estamos na final. E também hoje a gente enfrenta o Itabaiana valendo vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. A gente não sabe o que vai acontecer nessas próximas fases das competições. Mas a gente tem alcançado objetivos, a gente tem visto um clube mais profissional em vários aspectos. E o Haroldo trouxe tudo isso para o Departamento de Futebol em detrimento dos problemas que estão acontecendo administrativos do clube. Tanto na parte financeira como de gestão, planejamento financeiro para a temporada. A senhora montou uma folha baseada em uma receita que até agora não entrou. Uma previsibilidade de receita para esse primeiro semestre que não se confirmou, que é o dinheiro da liga. E isso coloca em xeque alguns desafios aí para todos que fazem o clube. Mas a partir disso, tirando esse aspecto financeiro, que não está sobre a demanda ou sobre a responsabilidade do Departamento de Futebol, porque foi dado um orçamento, e se trabalha em cima do orçamento tentando alcançar os objetivos. Então, assim, dentro dessa realidade, o trabalho do Haroldo tem sido muito bom. E a gente que tem vindo aqui fazer vídeos criticar a gestão financeira, a gestão administrativa do clube, nesse vídeo a gente veio elogiar. É o que a gente até falou numa live recente sobre os dois mundos que vive o Ceará. Um departamento de futebol competente, profissional, com muita capacidade, muita mesmo. Eu ouso dizer que o Haroldo é a pessoa mais competente que eu tenha visto circular no Ceará nos últimos dez anos, em termos de capacidade, percepção, senso de... Ele está no início de trabalho, a gente não pode se deixar falar sobre isso. O que ele está fazendo até agora é, em parte, muita coisa do que já deveria ter sido feito nos últimos anos, e todo mundo sabe disso, e ele já implementou rapidamente. Plano de carreira para funcionários, metodologia na hora de contratar profissional, participação de várias pessoas para decidir uma contratação. Tirou da imagem, nos últimos anos, de que o executivo de futebol é o cara que contrata, de que é o dirigente que contrata, e agora tem todo um comitê, uma comissão contratando jogadores no clube, muito mais profissional. Mas a gente percebe também que tudo isso é um trabalho inicial, e que o Haroldo tem capacidade para muito mais, como poucos ou talvez como o único que tem essa capacidade dentro do clube. E essa percepção, ela nos dá uma tranquilidade de que esse trabalho, ele está sendo bem feito fora de campo, né? E que a gente está hoje com uma estrutura profissional dentro do clube, que nos dá boas perspectivas. Não significa que os resultados vão vir, que a gente vai ser campeão e tudo mais, mas, e é por isso também que eu preferi gravar o vídeo agora, para não ser um vídeo resultadista, né? De que, ah, ganhou o campeonato, ah, ganhou não sei o quê. Não, eu estou trazendo um vídeo antes, como sempre faço aqui com coragem, né? Porque muita gente prefere o conforto do... Vou falar só depois de ganhar o campeonato. Não, eu preferi falar antes para mostrar que eu não estou aqui olhando para o resultado, eu estou olhando para o processo. Eu estou analisando o que está sendo feito no processo. E até como exemplo de que as coisas estão mais profissionais no Ceará, ontem ocorreu, né, no dia 26 de março, uma apresentação do Departamento de Futebol aos conselheiros, né? Aos conselheiros que foram recebidos pelo Haroldo, uma comissão formada por gente de vários grupos diferentes aí, participaram dessa situação que hoje foi apresentada, né? E mostrou tudo que está sendo feito no Departamento de Futebol, pessoas que estão nesse comitê do conselho, que são de vários espectros políticos dentro do clube. Eu achei muito legal, muito plural. Espero que a mensagem do que foi apresentado nessa visita dos membros do comitê do conselho tenha chegado a todos os conselheiros, da maneira correta, adequada, para mostrar não só o profissionalismo que está sendo feito no trabalho do Haroldo, como também a transparência, que é muito importante, né? E todo esse trabalho é legal porque a gente está percebendo que ele está chegando no torcedor. A gente percebe o torcedor feliz com esse trabalho do Departamento de Futebol, percebe que está mais profissional, desde a chegada do jogador aqui na capital cearense, quando o Ricardinho vai buscar. Claro que a gente vê o torcedor brincando, ah, o Ricardinho foi buscar mais alguém e tal, mas ele sabe o papel do Ricardinho ali, de internalizar o espírito alvinegro no jogador que está chegando. E isso é só um detalhe, são vários pequenos detalhes que estão sendo implementados, vários detalhes que estão por vir também, que podem ser melhorados, estruturas que podem ser melhoradas, o Haroldo sabe de tudo isso, né? E a coragem que o Haroldo teve de implementar tudo isso de cara é muito valoroso, sabe? Ele não perdeu tempo, fez do jeito que ele queria fazer, que ele imaginava, está tornando o clube mais humano, tem implementado ideias do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, de estrutura, melhorias físicas, tem trazido novos profissionais, trouxe um cientista de dados, o Ceará trabalhando com inteligência artificial também, na análise dos jogadores, tem mais ideias vindo por aí, criou um departamento de cuidado humano, integrando ali o psicólogo, assistente social e mais um profissional. Então, tudo isso sendo feito assim rapidamente, né? A gente está aqui ainda em março, e tudo isso já foi feito. Então, por mais que tenham sido muitas coisas simples que foram implementadas, a forma rápida como tudo isso aconteceu mostra que tem que ter competência para fazer isso, e tem que ter transparência. O Haroldo está aliando as duas coisas, profissionalismo e competência e transparência. Então, isso é muito fundamental. São esses três pilares aí que estão conduzindo o trabalho do Haroldo e a gente tem que vir aqui e reconhecer. É muito mais um reconhecimento do que está sendo feito nesses últimos meses aí pelo Haroldo, junto com o Drubisky, que é outro cara sensacional, comunicativo, não só comunicativo, mas inteligente. conhece muito dos bastidores de futebol e eu acho que ele foi até subutilizado nos clubes que ele passou pela capacidade que ele demonstrou até nas entrevistas que ele tem dado recentemente já como executivo do Ceará. Então, assim, é um vídeo de realmente reconhecer a capacidade do Haroldo, que para mim, eu acho que veio absolutamente um nome que eu não conhecia no final do ano passado e quando veio, muita gente já foi logo dizendo ah, esse cara é muito grosseiro, esse cara é isso, aquilo. O Haroldo é um cara muito direto, muito correto e o pouco que eu conhecia a gente percebe, sabe, o caráter, a índole, assim, é um cara muito sério, muito sério. O papo dele é direto. Tem gente que não gosta desse tipo de coisa, gosta do tapinha nas costas, gosta daquele cara mais simpático, aquele cara mais versátil, não. Com o Haroldo você não vai ter isso, não. O Haroldo é sério, comprometido com o objetivo que ele tem na cabeça. Ele não é conselheiro, ele não é candidato a nada, ele está lá fazendo um trabalho técnico pelo clube que ele ama. Ele já trabalhou no clube, já foi conselheiro, hoje em dia não é mais. É só sócio-proprietário. Então, não está candidato a absolutamente nada além de fazer um trabalho. E é esse trabalho que a gente está aqui reconhecendo que está sendo muito bem feito. E que a gente quer, e esse vídeo é muito mais para isso, de que o trabalho do Haroldo, se ele vai continuar ou não para o futuro, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer na Série B e tudo, mas que esse bastidor ele tem que ser preservado, sabe, o máximo que puder. Que fique o legado desse trabalho do Haroldo, porque ele é um exemplo. É um exemplo e a gente sabe que pode vir muito mais coisas, muito mais coisas podem ser implementadas, o Haroldo sabe disso, mas tudo tem um início. E esse início está sendo muito bem feito por toda a equipe do Departamento de Futebol, estendendo aí e a todos os profissionais também das áreas que estão aí envolvidas nesse cuidado com os atletas e na profissionalização do clube. Realmente é um vídeo para a gente entender e que o torcedor entenda que hoje, de fato, a Série B tem dois mundos muito distintos, uma realidade com o atual presidente, essas dificuldades de gestão financeira, de planejamento errado para a temporada, mas, por outro lado, a gente tem um Departamento de Futebol que funciona, que é profissional, correto, transparente para todo mundo, transparente para as mídias independentes que também foram convidadas a conhecer as mídias independentes e as mídias tradicionais também, Sistema Jangadeiro, Verdes Mar, todo mundo foi convidado. CBN e o Povo estavam lá junto com as mídias independentes conhecendo a nova estrutura do Departamento de Futebol e a profissionalização que está sendo feita e que vem por aí. Porque tem muito mais coisa para vir, todo mundo sabe disso. A gente está aí agora há três meses de trabalho, óbvio que ele está implementando muita coisa inicial, mas a gente percebe que ele tem capacidade, percepção muito mais ampla para evoluir. Eu acho que a gente aqui de fora dizer, ah, posso fazer melhor do que o Haroldo e tal, cara, fácil falar, né? Vai lá fazer, eu acho muito difícil. O Haroldo, para mim, realmente é um cara que é a revelação hoje desse ano de 2024 e que ele possa fazer um grande trabalho, que o Sará consiga os objetivos em campo, porque a gente sabe que no final das contas, para o torcedor como um todo, o que ele quer ver é título, ele quer ver gols, ele quer ver vitórias e ele não está errado. Não está errado, óbvio que não. Mas eu estou aqui vindo falar também para valorizar um trabalho que é o processo até essa bola entrar no gol, até a gente conquistar um título e se Deus quiser a gente conquiste, porque esse processo, às vezes, ele vai apresentar ali dificuldades, vai oscilar nos resultados e aí a gente deixa de elogiar o que está sendo feito de bom. E a gente está vindo aqui com coragem falar antes desses momentos decisivos para que a gente lembre ali, talvez, se tiver uma dificuldade no futuro, de que, foi falado, as coisas estão sendo feitas profissionalmente, como já deveriam ter sido feitas há muito mais tempo, incluindo a gente quando ainda estava na Série A. Então, infelizmente, as coisas não aconteceram profissionalmente de evolução no departamento como a gente gostaria, mas estão acontecendo agora. No meio desse turbilhão de problemas fora do departamento de futebol, a gente está vendo o departamento de futebol a evoluir. É meio paradoxal mesmo, é meio contraditório, mas é o que está acontecendo ainda bem. O departamento de futebol do Ceará está em boas mãos com o Haroldo Martins e a gente espera que essa luta dele por melhorias, crescimento, evolução, continue. Para mim, é um dos caras mais surpreendentes de dirigentes, de capacidade intelectual, de postura, de transparência, de seriedade que eu tenho visto no Ceará nos últimos bons anos. Então, não poupa elogios a uma pessoa que realmente eu tive a oportunidade de conhecer e vi o quão sério é, o quão está comprometido não é com lado A, lado B, lado não sei o que, não. É com o Ceará, é com o campo. Claro, os resultados têm que vir, mas, de cara, os processos estão sendo muito bem feitos, acho que vem mais novidades por aí também nos próximos meses e é absolutamente de se aplaudir todo o trabalho que está sendo feito aí pela equipe do Haroldo, junto com o Drubis, com o João Paulo Sanches, com as equipes de análise, com fisiologia, departamento médico, físico, enfim, nutrição, não vou esquecer, não fica aqui em cena injusta, os roupeiros, massagistas, equipe de logística, com o Ranier, tudo está mais profissional no clube, isso é muito legal. Então, parabéns a todos que estão lá, tomara que a gente consiga os objetivos daqui para frente, nesses momentos decisivos dos campeonatos, para que esse trabalho seja premiado, e reconhecido também até com mais ênfase por todos. Então, é isso, que esse novo Ceará surja também buscando títulos, buscando mais alegria ao torcedor que merece, que tem sofrido bastante nos últimos tempos e dê frutos, dê frutos aí que a gente possa voltar para a Série A também no final de 2024. Então, era um vídeo para falar sobre isso no momento que eu acho mais adequado para ser justo, não ficar aqui falando porque ganhou, não, eu estou falando porque eu reconheci o processo e vi que está muito mais profissional e está nas mãos de alguém que para mim talvez seja o melhor dirigente do Ceará aí e eu torço que seja de fato um dos melhores dirigentes do Ceará nos últimos tempos. Mas é isso, é um vídeo para a gente debater essa ideia, essa percepção. Lembrando que Eric Pulga, também informação, não tem proposta do Bahia, não tem proposta, a gente apurou que não tem, pode até estar vindo algum interesse lá de Salvador, mas proposta na mesa do Ceará não tem pelo Eric, Eric é jogador do Ceará e vai continuar jogando pelos próximos jogos aí, tá? Se eventualmente surgir alguma oportunidade, alguma novidade sobre isso, a gente traz aqui para vocês. Outro ponto que é interessante e que muita gente debate também nos bastidores é a situação do Pedrinho, que muita gente fala, pô, e o Pedrinho que foi lá para o Havaí, podia estar sendo aproveitado aqui, está indo muito bem lá. Cara, o Pedrinho não foi aproveitado pelo Ceará porque quando ele foi emprestado, a gente ainda tinha o Barleta. Então, esse problema Pedrinho não está aqui conosco hoje é por conta da saída inesperada do Barleta que não tem participação do Departamento de Futebol, que foi pego de surpresa também. Então, só para explicar o contexto de que não era interesse do Ceará liberar o Pedrinho se a gente tivesse perdido o Barleta antes. O Pedrinho estaria aqui conosco. Mas como houve esse embrólio do Barleta e todos os problemas que a gente já sabe, o Pedrinho tinha sido emprestado porque o Ceará contava com o Barleta que inclusive estava treinando de titular na época. Mas acabou saindo inesperadamente e a gente já tinha emprestado o Pedrinho. Talvez aí em algum momento o Ceará busque uma reposição para essa posição mais para frente antes de começar a Série B. Mas o fato é esse, o que aconteceu foi isso, do Departamento de Futebol nesse contexto, tá bom? Deixa o teu comentário aqui, ver o que você está achando também desse aspecto do Departamento de Futebol. Preciso falar da política, preciso falar da gestão do João Paulo que a gente já comentou várias vezes aqui, mas é parabenizar todo esse trabalho do Aroldo que possa prosseguir com tranquilidade em prol de um Ceará que mude, que evolua, que cresça e a gente está vendo o empenho dele e de toda a equipe para isso acontecer. Valeu demais a todo mundo que ficou até agora por aí. Deixa o teu like e vamos para o jogo que hoje tem jogo importante, vamos apoiar já pensando também nas finais do Campeonato Cearense, já pensando desde já no apoio e no incentivo em busca também de ser campeão no final de semana. Valeu galera e é isso. Bora Vozão, bora por racha. Vamos!